Já em vantagem, nas quartas de final, após a vitória por 2 a 0 na Rua Javari, o 15 de Piracicaba recebeu Juventus, podendo perder por até um gol de diferença. E após um início de jogo bastante pegado no Barão da Serra Negra, o Inhoquim chegou ao primeiro gol. Foguinho cruzou na área e após furada de Maikinho, Maicon Aquino chegou para completar 15 a 0. Com a classificação praticamente garantida, o Inhoquim voltou para a segunda etapa, controlando o resultado. A única chance de perigo do Juventus foi já na reta final. Emanuel recebeu cruzamento rasteiro, mas chutou mascado nas mãos de Leonardo. Final de jogo no Barão e 15 nas semifinais da Copa Paulista. Além da classificação, a equipe de Paulo Roberto Santos segue invicta no campeonato. Agora, Inhoquim enfrenta a portuguesa Santista, fazendo o segundo e decisivo jogo novamente no Barão da Serra Negra. Isso não é comum no futebol. Tantos jogos assim, uma equipe ficar sem perder e também levar apenas um gol. Agora, isso também é fruto de um trabalho. Também é fruto da intensidade que esses atletas colocam quando a equipe não tem aposta-bola. Se vocês analisarem bem o jogo do 15, todos participam da marcação, entre aspas, né? A partir do momento que a bola entra no seu setor, todos participam. E com isso, logicamente, que você dá um certo descanso, um certo respiro à sua última linha, a linha de 4. Bom, para vocês comentarem, até falando do 15, mas também já colocando aqui a tela das semifinais da Copa Paulista. Eu prefiro não comentar. É mesmo? É, eu prefiro não comentar. Não, mas a portuguesa passou. Não, mas não é a... É a luzinha, essa aí é a de Santos. A briosa. Essa é a cover? É. Essa é a briosa. Olha aqui, o São José vai pegar lá o time de Presidente Prudente, né? Grêmio Prudente. Grêmio Prudente. E o 15 pega a portuguesa Santista. Pô, o São José goleou o Marília, hein? Meteu 4, né? Para mim, afinal, com todo o respeito a todos, é palpite. 15 e São José. E o que está aqui do lado esquerdo da tabela, né? Da arte, decide em casa. São dois jogos. Então, significa que o 15, o único representante aqui da nossa região, vai decidir no Barão da Serra Negra. 15 e São José, afinal. E o 15 é o campeão. Ah, eu sigo embaixo. O Paulo Roberto está fazendo um trabalho direitinho lá. E o 15 tem tradição na competição. Agora, a torcida precisa comparecer no estádio, né? Você não fica... Quando tem um jogo que você não fala que é a história do torcedor 15 vivo, os caras não vão no campo, Batista. Você precisa ser mais entusiasta dessa situação da torcida do 15 lá no campo. Tem razão. O Barão da Serra Negra. Vamos convocar aí a torcida, né? O primeiro jogo não tem as datas ainda. A federação vai anunciar hoje, à tarde. Mas aí vamos fazer, sim, uma grande convocação para o jogo da volta, para que o 15 possa ir para a final. Então, vamos lá.